Você sofre com alguma dor crônica? Já fez massagem, fisioterapia, RPG, massoterapia e parece que nada resolve? Parece que só mascara o problema? Pois saiba que a terapia por ondas de choque veio para atuar justamente nesses casos, eliminando até a necessidade de uma cirurgia. Dá só uma olhada. Dores nos ombros, lombar, inflamações, tendinites, facites, bursites, canelites. Muita gente sabe o que é sofrer com isso. E muitas vezes não há massagem nem fisioterapia que resolva. Um tratamento extremamente eficaz para todas essas ites, para todos esses problemas, é a terapia por ondas de choque. O nome assusta um pouquinho, mas de choque não tem nada. Então, a terapia por ondas de choque são ondas mecânicas que a gente libera, que a gente aplica num tecido com lesão e vai fazer uma... reproduzir um processo de cicatrização no tecido. Essa onda de choque se escuta, se sente, mas não se enxerga. Dependendo da intensidade da onda, pode-se tratar tanto lesões musculares como tendinosas ou ósseas. A gente consegue sentir, lá dentro do tecido, a gente vai proporcionar um aumento da vascularização, do aporte sanguíneo. Em consequência disso, vai ter diminuição da dor. Ali no local do processo inflamatório, a gente vai estar liberando algumas enzimas específicas, tá? Que vão atuar na recuperação, na cicatrização dessa inflamação crônica. A gente tem em casas, por exemplo, numa tendinite ou numa inflamação que tenha muitas recidivas, que nem epicondilite lateral de cotovelo, que é aquela de digitador, né? Outras tendinites de glúteo, joelho, que a pessoa tem a lesão, daí melhora, daí recidiva a lesão e o tecido vai ficando com uma cicatriz, né? Essa cicatriz a gente chama de fibrose. Então a ideia é dar ondas de choque, é chegar lá em cima dessa fibrose, né? Dar essas ondas mecânicas, tá? Como se fosse uma massagem, talvez bem forte, e liberar essas enzimas e liberar o tecido que está lesionado. Essa tendinite de repetição foi o que aconteceu com o empresário Itamar Bertoso. Ele já tinha tentado diversos outros tratamentos conservadores, mas foi com as ondas de choque que sentiu alívio em seu joelho. Eu senti uma leve melhora com a primeira e a segunda já melhorou. Estou me sentindo melhor. Como é que eram os seus dias antes com esse joelho dolorido? Dificuldade de caminhar, dor na canela, mas já estou sentindo melhor. Agora já está caminhando melhor? Já estou caminhando melhor. Ele chegou para mim com dor muito forte na região do joelho, né? Na verdade, uma tendinite paulotelar já com recidiva dessa lesão. Já veio com outros problemas de joelho, já teve uma cirurgia há alguns anos atrás. E hoje, por talvez uma sobrecarga dessa região, ele teve uma recidiva dessa lesão, né? Com uma tendinite paulotelar já calcificada. Então esse é um caso típico que com esse tratamento melhora? Sim, esse é um dos casos típicos com tratamento de terapia de onda de choque que vem dado um resultado positivo. Por meio da ação mecânica, esse tratamento de ondas de choque quebra e desincha a fibrose local. Com a ação analgésica, liberam-se enzimas que atuam na fisiologia da dor. Já a ação vascular faz a reformação de vasos. A eficácia é tanta que em poucas sessões o problema está resolvido. As ondas de choque têm uma eficácia bem grande e depende do tecido que tem a lesão. Então, assim, de 3 a 5, no caso das tendinites, se for um esporão de calcânio, uma faceite plantar, pode até levar até 7 sessões. Depende do paciente e do tempo de lesão e o tamanho da lesão que ele tem. Mas tipo 7 sessões, aí acaba aquela dor? Daí sim. Essas ondas atuam apenas nos tecidos lesionados. Ou seja, se no local que foi aplicado não tiver lesão, as ondas funcionarão apenas como massagem. Para o tratamento, existem duas pistolas que controlam a intensidade de energia. São dois tipos de ponteira. Qual a diferença? Então, as ondas de choque, como elas são mecânicas, elas podem... A gente pode reproduzir várias energias, tá? Desde baixa energia, média energia e alta energia. Então, depende do objetivo que a gente quer chegar. Por exemplo, se é uma dor miofacial, uma dor no músculo, a gente usa uma baixa energia. Agora, se é para estimular uma produção de osso, então a gente vai usar uma alta energia. Quando você fala produção de osso, quer dizer o quê? Quando a gente tem uma fratura, por exemplo, que nem eu expliquei, e o osso não consolida, ele não gruda, a gente faz ondas de choque naquele local para estimular a produção de células ósseas. Entendi. Daí precisa de uma energia mais alta, sim. A gente escuta esse barulhinho e acha que é um pouco desconfortante. Dói? Suzan, ele não é indolor. A pessoa sente, sim, ela sente a força da onda mecânica, mas nada que possa ser uma dor insuportável. Apesar desse barulho assustar um pouco, a dor é totalmente insuportável. É um alívio perante a dor que antes a lesão era causadora. Então, Suzan, ele é uma opção que a gente tem agora para aqueles pacientes que já fizeram tratamento de fisioterapia, já fizeram infiltração, mas que não têm, talvez, uma indicação cirúrgica no momento. Então, a ondas de choque, ela ajuda e ela tem uma indicação bem grande para acelerar esse processo de cicatrização e muitas vezes o paciente escapar da cirurgia.